E olha só pessoal, quem anda pelas ruas das cidades da região já deve ter notado a multiplicação das bicicletas e outros veículos elétricos de duas ou três rodas, né? E a economia é o principal motivo que leva os condutores a optar por esse meio de transporte que tem feito muito sucesso na região. A dona Lux fica toda a toda com o triciclo elétrico dela. Só ela não. O maridão, o seu Luiz, também curte o meio de transporte sustentável. O casal comprou o primeiro triciclo há cerca de quatro anos. Na época, com a intenção de economizar combustível com o carro. Na época que o combustível estava na faixa de três, três e meio, no primeiro mês que nós deixamos 30 dias parado o veículo, nós economizamos R$ 1.200 de combustível, sendo que na energia elétrica, na época, custava R$ 0,80 para você a mais para carregar a bateria, que é bateria de lítio e tudo, né? Esses veículos estão enquadrados na mesma categoria da bicicleta ou motoscúlter elétrica, que tem menos de 50 cilindradas e não precisam ser licenciadas. Para pilotar, também não é exigido habilitação, facilidade a mais. É uma grande vantagem. Não tem emplacamento, não precisa documentação, gastar com documentação. R$ 8,00 no final do mês na conta de luz, sendo que eu ando 40 km de manhã e 40 km à tarde. Os veículos elétricos de duas ou três rodas caíram no gosto do brasileiro. Segundo a AbraCiclo, associação dos fabricantes de motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas ou similares, o mercado fecha 2022 com uma alta nas vendas de 17% em comparação com o ano anterior. Um momento importante para a Patrícia. Ela é comerciante. Tem uma loja que vende ciclomotores e também as famosas cinquentinhas elétricas. Desde que investiu no negócio, tem visto as vendas aumentarem ano a ano. Aumentou mais ou menos aí para a gente do ano para o outro, 70%. A gente estima aí nos 90% até o ano que vem. Por conta mesmo do aumento do combustível, aumento dos impostos, a crise que a gente está passando, todo o nosso país. Então o pessoal deu uma segurada e investiu na mobilidade urbana mesmo, vamos dizer assim. Com as vendas crescendo, três funcionários foram contratados. O Pedro, aos 17 anos, conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada e está bem satisfeito. Eu estou aprendendo a lidar com pessoas, clientes, tudo. E é uma nova experiência para mim, né? E está sendo bem bacana, eu estou gostando bastante. E assim, aproveita para aprender um pouco sobre vendas também? Sim, eu aprendo sobre vendas. Aí a gente tem a parte de manutenção também. Aí eu acabo ficando no meio tudo e é um aprendizado, né? Apesar da facilidade em adquirir e pilotar, é preciso ter responsabilidade no trânsito para evitar acidentes. Se não tiver os cuidados necessários ou seguir as regras de segurança do trânsito, com certeza, independente da pessoa que estiver utilizando esse veículo, poderá ocorrer envolvido em um acidente de trânsito. Então é importante, tanto sendo uma bicicleta comum, com essas bicicletas elétricas que se equiparam a uma bicicleta, ele tem que fazer o uso do capacete, né? Do ciclista. Ele tem que fazer o uso do retrovisor na motocicleta. Então tomar as cuidados necessárias. Ter sinalizadores noturnos, né? Que estão chamados aqueles olhos de gatos, refletivos, tanto na parte dianteira como traseira da bicicleta e também nos pedais.